Me cobre com Teu sangue, Senhor Eu estou guerreando aqui Me cobre com Teu sangue, Senhor Eu preciso de ajuda aqui Eu só vejo vitória Põe em mim Tua glória Me cobre com Teu sangue, eu quero ver Em nome de Jesus Cristo o mal Não resistir Todo mal vai sair Me cobre com Teu sangue, eu quero ver Em nome de Jesus Cristo, Jeová Por mim lutar Minha vida Pra Te adorar Me cobre com Teu sangue, eu quero ver Em nome de Jesus Cristo o mal Não resistir Todo mal vai sair Me cobre com Teu sangue, eu quero ver Em nome de Jesus Cristo, Jeová Por mim lutar Minha vida Pra te adorar Me cobre com Teu sangue, Senhor Me cobre com Teu sangue, Senhor Tua palavra me diz assim Eu Te gravei na palma da minha mão Meu Filho, confia em mim Eu só vejo vitória Põe em mim Tua glória Põe em mim Tua glória Põe em mim Tua glória Me cobre com Teu sangue, eu quero ver Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Cristo o mal Não resistir Todo mal vai sair Me cobre com Teu sangue, eu quero ver Como Teu sangue, eu quero ver Com Teu sangue, eu quero ver Minha vida Vai Teo anLaugh Minha vida vou te adorar Minha vida vou te adorar Minha vida vou te adorar